Atenção, gente, muita atenção. E com vocês, o maior marcador de quadrilha do Brasil. Eu vou chamar Zé Garrafão. Eu vou chamar Zé Garrafão. Seu dinâmico não tá. Pior que eu não sei, você não é raro, tá rápido. Explosão Tropical. Sete. Sete, sete. Explosão Tropical. Entrada. Dez. Saída. Dez. Indumentária Feminina. 8.5 Indumentária Masculina. 8.5 Coreografia. 9.4 Criatividade. 9.5 Conjunto. 9.5 Animação. 9.9 Cenário. 9.8 9.9 10.9 11.9 10.9 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9